E aí Olá rapaziada, tudo bom? Tudo bem? Isso tudo tudo, mas é que eu liudizão, peraí, não é que eu liudizão, isso aí, meu irmão E tamo de boa, né rapaziada? Já deixa aqui no seu like, se inscreva, compartilha aí com seus amigos E nem... Ai, desculpa, mano, desculpa aí Eita, parece que saiu da pista, maninho Rapaziada, estamos aí com... É, nos... Não, Rodster não Não, nem pense, é S2000 O carro muito bom De qual época? Grand Turismo 1, 2 e 3 Esse carro é muito bom nessas épocas dos Grand Turismos Por causa que já vi, meu papis, correndo Isso é muito bom, esse carro é muito bom Sério, meu rapaziada, esse carro é muito bom Rapaziada, é... Aí tem a chuva, né? Aquela coidona bem top, galera Bem topdeira mesmo E... né? É... como eu já tinha dito É um S2000, né? É... Alguns podem pensar, é o Rodster? Não, é a S2000 da Ronda Eu deixei ele meio ouro, né? Meio não Ele é ouro, né? Eu coloquei ele ouro Vai ser um ouro, então É... então como que eu poderia dizer É... N300 Viu? N300 É... eu poderia ter colocado combustível Mas é aí, galera Vocês vão ver aí o que aconteceu Né? Aconteceu algo Tipo Eu não gostei Mas precisei fazer, né? Eu não fiz meus cálculos ali Precisei fazer algo Vocês vão ver É... rapaziada Eu tenho aí um... Um Instagram agora, rapaziada Agora estamos de bônus, né? E... E... É... E o editor coloca aí na tela E... Três... Dois... Um... Tá aí... É... É... Eu vou falar, né? Eu vou falar em... Em Revolution E ter tudo minúsculo, rapaziada Vocês vão encontrar Mas o editor deixa mais fácil E coloca aí pra vocês, viu? É que o nosso editor aqui é muito, né? Muito concentrado É ele... É... Galera Esse é por causa que tem uma parede de... É... Como que eu posso dizer? Tem uma parede de... 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 Como que eu posso dizer? Parede invisível Aí... Ó o carrão pode estar... Verdão A mão do cara verde É... Ali a parede invisível Aí o carro segura Galera... Carro não A parede invisível segura A gente só vira o carro Aí ela vira De boa, de boa, de boa Normal, né? Vamos ver... É... É... Infelizmente, rapaziada Eu vou ter que... É isso mesmo É... É que na verdade Aconteceu um problema aí E aí eu estou... Meio que vamos dizer... Gravando áudio por cima Do meu áudio e do vídeo Tava... É... Tava médio, vamos dizer Né? Tava um pouquinho mais de médio Do volume Aí eu tava com... Né? No headset aqui E... Daí ele tava muito alto Ele não captou muito bem O meu... O meu áudio, né? Aí deu problema Eu... É por isso que eu tô fazendo Essa gravação de áudio Eu tô passando um... Como se fosse passar uma de mão Por cima Eu... Tô tirando, né? Meu áudio, infelizmente É... Né? Então... É fazer o quê, né? Fazer o quê? É... Vou ter que cortar o vídeo Por causa que ele ficou em seis minutos, né? Como eu disse E como eu tô gravando o áudio Eu sei quantos minutos vai ser Eu sei quando tá chegando lá Né? Às vezes Galera Vai dar um... Vamos dizer um... A minha voz Em... Vamos dizer Em... Minha voz Em... Ó! Será que você vai fazer Drift King? Tipo, galera Não tá tudo aquilo É emocionante Mas lá tava emocionante Infelizmente O fone não captou Todo o meu áudio, né? Infelizmente Sério mesmo Infelizmente Não conseguiu captar E seria uma coisa Muito emocionante Pra mim Foi emocionante, né? É... E... Que posição que vocês pensam Que eu fiquei? Hã? Que posição? Ó, viu? Eu não sei se vocês escutaram Mas se vocês voltar aí Quatro minutos e cinquenta Vocês vão perceber Mas é do primeiro vídeo É... Eu não... Não é quatro cinquenta Eu vou colocar aí na tela Qual é o segundo, tá? Em três, dois, um Tá aí na tela Então, rapaziada Então, rapaziada É... Eu vou fazer esse clipe E vou editar Infelizmente O próximo clipe Já tá terminando aí, né? Infelizmente Deu esse problema do áudio Mas a gente vai ver Aí a gente vai consertar É zero de contraditração Só pra início de conversa Pra final de conversa, né? Então, rapaziada Eu vou... É... Não é bem ficando por aqui, né? Eu vou fazer as coisas Eu vou colocar um... Novo clipe Então, rapaziada Continuidade Fala, rapaziada Tudo bom? Tudo bem? É... Aí continuidade, né? É... Do... Do... Do videozinho, né? Aí como vocês já sabem Deu problema ali no áudio Mas mesmo assim A gente vai gravar A gente ficou em primeiro Não é óbvio, né? Desculpa falar Mas... Óbvio que a gente ficou em primeiro Bora tentar, né? Fazer uma corridaça Corridaça Não uma corrida É uma corridaça, meu É... Até que suba, né? Como eu já tinha dito No outro vídeo No outro clip, né? E... É... É... Como eu também tinha dito É... Pegando a conversa de novo Zero de controle de tracion É... Aí como eu disse também S2000, né? Bonitão Gatão Gatão Eu... Eu adicionei Três voltas a mais Né? Eu corri Como vocês podem Podiam ver, né? Podiam não Vocês viram já Drift que... É... Não foi um drift tão bonito, não Pra mim não foi um drift tão bonito, não Mas voltando aí Posso... É... Ih, rapaz Ih, rapaz Vermelhinho Vermelhinho Entrou O vermelhinho Entrou Será? Será que eu consigo bater essa volta? É... Será que eu consegui bater essa volta? Na verdade, né? Infelizmente É... É isso mesmo É isso que apareceu na tela Eu consigo bater sim É... Não sei, né? Não sei o que pode acontecer E fazendo uns drift Quem aqui é top zero As galatas Seria um top Sim, sim, sim Sim, sim Eu acredito Acredito É... Olhando pra trás Toda hora Segurança Toda hora Todo dia É... Acabou É... Acabou 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 Entendeu? Acabou Ele não está em segundo lugar Ele está Sabe em que posição? Infelizmente Ele não está em oitavo Nem sétimo Nem sexto Nem quinto Nem quarto Nem terceiro E nem segundo Infelizmente Ele não está E eu fazendo volta Très de volta Toda hora Todo dia E todo segundo Todo minuto É... Todo minuto Na verdade Todo segundo Daí não dá Daí a pista tem que ser De meio segundo Seria meio estranho Não é mais estranho Mas gente Aguenta E bola lá E bola Eu espero que vocês Costem Da continuidade Não só Da continuidade Como Do vídeo Espero que vocês gostem Muito Por causa Que a gente Trabalha duro Trabalha duro Para nós Opa 1 e 2 Aí sim Aí sim Batei a volta Batei a volta Eu estou de boa Entendeu? Eu estou de boa Rapaziada Bora Como eu disse Se vocês gostarem Do vídeo Da continuidade Da continuidade Do vídeo Seja Os dois Vocês gostem Que fique Bem claro Que a gente Não usa Volante A gente usa Control Só que a gente Tem umas Manhas No controle Que como se fosse Volante Eu tenho Amanhã Opa Lifting Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Nice Serenade Rapaziada Infelizmente Eu vou ter que Terminar o vídeo Eu gostaria De fazer uma live Mas isso Não será possível Por causa Que a gente Tem mais Um pouquinho Os inscritos Galera Vamos por aqui Valeu Fui Valeu Fui 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 Valeu Fui Tamo junto Rapaziada